O que foi a matéria que fez você abandonar o jornalismo e se dedicar só a escrever? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Folha de São Paulo, nos tempos do grande Cláudio Abramo, é os meninos de Camanducaia. Camanducaia, como sabemos, é uma cidade de Minas, aqui pertinho de São Paulo, na região já bastante alta. A polícia juntou 100 meninos no ônibus de madrugada e foi jogar fora nas proximidades de Camanducaia. Dos 100 jogados fora, 52 foram encontrados. E eu fui o primeiro repórter que chegou lá. Os meninos estavam nus, um frio muito grande. É jogado numa delegacia de polícia e as senhoras religiosas da cidade rezando e fazendo promessas para arranjar roupas. E o primeiro repórter que chegou lá. Para os meninos, enquanto elas rezavam, uma mulher cujo nome eu lembro até hoje, Elisena, que era do... ela comandava as prostitutas da cidade. A rua das prostitutas era aquela que não tinha calçamento. Então, onde começou a rua? Aqueles postes feitos de pau torto. Então, elas transformaram toalhas de mesa, vestido, calcinha, tudo em roupa dos meninos. Quando as senhoras chegaram das religiões diversas, de caminhão do carro, os meninos já estavam vestidos. Um deles chamava-se Pixote. Ah, o Pixote foi filmado pelo Babenco e você é roteirista do filme. Sou roteirista. Um dos roteiristas. Outro roteirista é meu querido amigo Jorge Duran. Um dos roteiristas. 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 Um dos roteiristas A vida é diferente. A vida é muito mais importante do que possa parecer.